Essa é mais uma ação solidária, mais uma ação social aqui do 10º Batalhão do município de Rolim de Moura que é levar um pouco de alegria para a população através do Natal Solidário. Adote uma cartinha. Através da sua contribuição, a Polícia Militar do município vai levar um pouco mais de alegria para as crianças neste Natal aqui na cidade. A gente vai conversar com o Sargento Feitosa que vai falar um pouco mais dessa ação. Mais uma ação, esse não é o primeiro Natal Solidário que vocês vão realizar mas isso já é uma ação que vai acontecendo todos os anos. E essa cartinha, a pessoa tem que vir aqui e pegar como é que funciona realmente para que as pessoas possam participar e contribuir com vocês? Exatamente. É de 0 a 12 anos. Os pais ou a criança escrevem uma cartinha pedindo o presente. É lógico, tem que ser um presente mais acessível, nós pedindo a compreensão nesse sentido. Seja um presente acessível, escreve a cartinha, traz, entrega aqui na sede do 10º Batalhão e nós pedimos também que a sociedade civil, assim como o 10º Batalhão está adotando, as pessoas possam adotar também essas cartinhas. Então aqueles que queiram adotar essas cartinhas virão no 10º Batalhão, vai adotar uma, duas, três as cartinhas que queiram, compre o presente e vai ser distribuído na véspera do Natal para essas crianças. Agora essas cartinhas que vocês estão adquirindo, elas são, essas cartinhas, são pessoas que trouxeram aqui e vocês vão arrecadar mais? Como é que vai funcionar? É, nós já recebemos um número de cartinhas aqui, as pessoas farão essas cartinhas, trarão aqui para o 10º Batalhão, entregarão para a gente, essas cartinhas ficarão aqui conosco e aquelas pessoas que queiram adotar, assim como os policiais militares estão adotando, peguem essas cartinhas, comprem o presente para ser entregue na véspera do Natal para as crianças. Agora essas famílias que podem, quem são essas famílias que podem participar? Tem questão de classe média, alta, enfim, para que realmente seja um Natal diferenciado. Nós não temos esse controle, o controle social, digamos assim, mas nós pedimos a compreensão, a consciência das pessoas para que permita que essa oportunidade seja dada às pessoas que têm menos condições. Agora, Feitosa, qual foi, já nos outros anos, o presente assim que vocês olharam e falaram, poxa, aí acabou fugindo, né, da nossa alçada, enfim, qual foi o presente mais hilário, diferente que vocês receberam um pedido? Ó, nós já teve pedido de tablets, teve pedido aqui de drones, são presentes de 2 mil reais, que dificilmente a gente consiga alguém que vai adotar essa cartinha. Por isso que nós pedimos a compreensão, então, na hora de fazer uma cartinha, que peça algo acessível, que seja de fácil, né, poder aquisitivo de uma pessoa comprar e que possa ser contemplada essa criança. Não adianta você pedir algo inacessível, que a criança vai se frustrar, vai fazer a cartinha e não vai receber. E até quando as pessoas podem trazer e podem vir aqui adotar uma cartinha? O projeto começou agora 16, né, 16 de novembro, e vai até dia 10 de dezembro. Até dia 10 de dezembro nós estaremos recebendo essas cartinhas aqui no 10º Batalhão. E vocês mesmo que vão entregar depois, né, de casa em casa, esses presentes? Exatamente. Antes do Natal a gente monta uma equipe, e aí aqueles que adotaram as cartinhas, que queiram fazer a entrega conosco, pode vir. A gente vai avisar, as entregas serão na semana do Natal. Ah, eu quero participar com vocês, será bem-vindo, será uma honra ter vocês para entregar essas cartinhas conosco. Mas, na semana, uma semana que antecede o Natal, a gente começa a fazer a entrega desses presentes. Qual que é a importância para vocês desse projeto, né, enfim, de fazer esse Natal solidário? Mário, só quem teve a oportunidade de ver a alegria de uma criança, e eu estou falando de presente pequeno aos olhos de nós adultos, né, que a criança fica feliz. Só quem teve essa oportunidade sabe que essa campanha é extraordinária e não pode parar. Crianças que pediram material escolar, que para a gente é algo que não seria, né, coisa de uma criança, né, e pediram. Crianças que pediram um carrinho e chorou, nos abraçou em receber um carrinho, uma bola. Então, é o momento que nós temos de dividir um pouquinho do que nós temos com essas crianças e fazer uma criança feliz. Isso aí não tem preço, isso aí não tem nada que pague. Vale a pena? Vale a pena, com certeza.